Você saiu lá de casa O destino cruel fez eu de te separar Nessas linhas eu te peço Por favor me perdoar Eu vou para quem eu amo Vou para outro lugar Nesta incompreensível carta Não posso acreditar Por ser um esposo fiel Que me quer se separar Três crianças adoradas Sozinhas não vão ficar Será que a felicidade Aí fora irá encontrar Você não precisa delas Elas querem te abraçar Eu te amo loucamente Mas isso vou suportar Seja lá o que Deus quiser Nosso filho vou criar Se um dia te arrepender E eles te aceitar As portas estarão abertas Eu nada vou te falar Só quero sua amizade E a paz lá em casa morar